E aí, turma! Nossa atividade dessa semana é... Quem canta essa música? Olha só quem veio visitar a gente, o meu amigo Ratinho e o meu amigo Sapinho. Eles não têm nome ainda. Será que alguém me dá uma sugestão de nome pra eles? Quem canta essa música? E aí, turma! Quem canta essa música? Quero ver você brilhar! E aí, turma! E aí, turma! E aí, turma!